Abertura Ficar contigo a todo momento O meu destino és tu Já nada nos vai separar Seis-me para todo lado E só quero é cantar Para ver se a mim ele vai reparar Ser youtuber 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 Eu quero ser youtuber 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 Gosto de tudo, já não gosto de nada Troco o filtro, a vida está desfocada Faço zoom aqui, saio emoji pra lá Nunca me alcanço Gosto de tudo, já não gosto de nada I am young, but I know what to do Time is running out to save the earth And a silly friend, we can make it work Let's make it happen now Soon we'll be too late Aelora Oh 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 Legenda Adriana Zanotto